Vai bater, vai bater, vai bater, já foi, agora a gente tem 3 aviões perto, tem que tomar cuidado que eles manobram muito, não é só a gente que manobra, olha o GS-51 ta vindo, já foi, querendo vir de frente, não vou encarar o head-on, nossa curva demais, dano crítico, aqui é a asa de cima, fala aí pessoal, tudo bem com vocês, mais um gameplay do canal, e hoje estamos jogando com o J-8A, e esse aqui é o sueco galera, não é aquele britânico lá, esse aqui é o sueco, e eu decidi trazer vídeos de aeronaves ali mais do começo, dos baixos tiers War Thunder, porque no meu canal é jato pra cacete, é não sei o que, de high tier, cara é legal voltar um pouco também, e sentir um pouco desse War Thunder raiz, porque antes cara, não tinha jato, não tinha nada, eu lembro que quando você jogou War Thunder não tinha jato, era só avião de segunda, se você jogava com o P-51, era o top do top, isso era o High Master Blaster Tier, pra jogar de P-51, né, então por exemplo, e hoje a gente tem ali, sei lá, F-14, F-16, então assim, acho que é legal voltar um pouco, sentir essa nostalgia, a gente tem já um 109 aqui, hein, tem um P-26 ali, um 109, a gente tem duas mil munições, deu dano já, dano crítico, vai bater, vai bater, vai bater, já foi, a gente tem 3 aviões perto, tem que tomar cuidado, que eles manobram muito, não é só a gente que manobra, olha o G-51, G-51 ta vindo, já foi, queria vir de frente, não, não vou encarar o Red Dawn, curva demais, dano crítico, aqui é a asa de cima, Double Strike, tem mais um atrás da gente? não, aquele cara ali, eu achei que era mais um atrás da gente, eu vi que tinha um vindo, eu não sei o que aconteceu, a gente ainda tem 504 munições, dá pra fazer alguma coisa? Dá, em dois aviões a gente gastou 1500 munições, mas deu pra brincar, o importante é levar, né? cockpitzinho bem legal, bem fechadinho já pra época né, antigamente a maioria dos cockpit eram abertos, esse aqui já era fechadinho, aparentemente mais ergonômico pro piloto ali, e a Deus que tá atirando a gente, é um anti-aéreo, você vê né, é um avião se matando pra dar 140 a nós né, você vê como é que é a evolução das coisas, 21 minutos de combustível ainda, a gente tem um HE-51, entre 12 e 79, o ideal seria matar esse 109 né, é o que tem mais motor entre os três aí, se foi ter um tá caindo ali? não, ó, 109, só HEAT, pode fazer 51 aqui, dano crítico, DOC FIGHT de 60 a nós, isso que é da hora, meu Deus, não morre cara, vai cair? vai cair, 170 munições não dá pra fazer muita coisa, depois a gente levou 3 já, shadow strike, vai cair o 1009? vai cair, deu kill assist, e pelo que eu vi a gente tem, só mais um, vou fazer o seguinte, eu vou levar essas anti-aéreas aqui pra fazer um pontinho, e aí depois a gente volta pra partida, strike destroyed, já estão batendo no chão, pelo amor de Deus, a gente tem só, não é o último não, tem 3, 4 inimigos ainda, vou fazer o seguinte, vou botando pra base, e aí a gente retorna pra gameplay, esse gameplay tá bem legal, a gente levou 3 já, tornando aqui, carregadinho, 2 mil munições, a gente tem o PBY Razor Crest no fundo, ele tá lá, ele tá voltando pra, não, ele tá vindo pra gente, pelo que eu vi, é o último da partida, eu sou o último de plano, não, não, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais um, se eu não me engano ali, voltando pra partida, pra base né, então a gente só tem aquele PBY ali, não vou gastar com anti-aérea agora, vamos lá, vamos lá, não, só, ele tá, não, a gente tá mais rápido que ele, mas ele tá indo pra, pra base, tá indo pra base, Lembrando que eu tô jogando com esse avião Porque eu tô upando a A linha dos suecos, né E aí esse biplaninho vai ajudar A dar uma acelerada Subiu um pouquinho mais que o normal Na verdade eu tô upando a linha dos suecos e dos franceses Por isso eu tô até trazendo o vídeo pra vocês também Eu trouxe o vídeo do D510 E agora do J8A Upando aí a linha dos franceses e suecos Tá, deixa eles lá Não adianta a gente chegar perto O cara do nosso time que foi lá pra cima morreu Não adianta chegar perto Eu acho que o 112 vai vir pra cima da gente O PBY morreu Mas o cara pagou com a vida E agora o 112 é o último O BB1 ali em cima não vai fazer nada Pra ajudar a gente, então é só a gente E o 112, a gente tem 2 mil munições Pelas devidas condições Não tem como perder essa dogfight Mas tudo é possível Não sabe como é que o cara joga Uma brincadinha aqui de redondo Não vou encarar Eu tô mandando Tomar cuidado que o 112 ele curva bastante Ele não parece, mas curva muito Agora a gente... Meu Deus do céu Não, ele é ruim Desculpa, mas ele é ruim Tudo bem que eu tô não me pulando Mas ele é ruim Não era pra fazer esse tipo de movimento contra mim Mas tudo bem Agora a gente mata Dando crítico Aircraft destroyed E é isso, pessoal Levamos 4 aí na partida Final blow Então é isso, pessoal Espero que todos tenham gostado Um grande abraço e até a próxima E até a próxima